Eu, eu vou gostar de derrotá-lo novamente Vem com, vem com, vem, vem competentes Devia acabar com vocês Não servem pra nada Não fala assim Chame o, chame o, chame o, chame o, chame o, chame o, drá, mole Nome, 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 n uuuhhhhhhhhhhh Mmm axe não! Olha só que cara de bloco que ele tem Enfiu... Jei... ди... 어�udge... Frazia! Enfiu... Enfiu... Enfim? Enfiu... Hermanos Vanes șe meat Bye yor Vocês Então, 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 vai querer mais Não tem qualquer chance de me derrotar Pista fraco demais Não vai conseguir Eu vou, eu vou, eu, eu vou gostar de derrotá-lo novamente Pista fraco demais Não vai conseguir Tá bom, 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 tá bom Lá vai Incompetente, incompetente, devia acabar com você Tudo bem, tudo, tudo bem, vamos detonar esse rato nojento Novamente, não Incompetente, incompetente, incompetente Devia acabar com você Tudo bem, tudo, tudo bem, vamos detonar esse rato nojento Tome, 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 t E agora é o golpe final! Dabiu, frame-orê! Dabiu, 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 dabiu Dabu!! Dabiu, dra! Dabiu, dabiu, dra! Dabiu, dra! Dabiu, dra! Dabiu, dra! Dabiu, dra! Dabiu, dabiu, dra! administration intimidating e